A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública para debater os impactos da pandemia de covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o deputado doutor Zacarias Kalil, o isolamento social necessário para o combate à propagação da doença está prejudicando a formação dos jovens. O afastamento da vida social e da convivência com amigos limita outros aprendizados fundamentais na formação de valores. Adolescentes com síndromes do pânico, crises de ansiedade se tornaram comuns em consultórios psiquiátricos durante a pandemia. A pediatra Lucy Pfeiffer lembrou que subitamente os jovens foram obrigados a enfrentar o medo da morte, do desconhecido, além de tentar aprender a lidar com a ansiedade e com o luto. Em muitas famílias, eles perderam pessoas próximas. Angústia com aquela ansiedade permanente, até mesmo com o transtorno de comportamento, os toques, a compulsão por comer, os tics, mania, a hipo-hiperatividade, trancados numa casa onde muitas vezes eles eram estranhos no ninho, porque não estavam lá. Nem sempre esse espaço foi tão fácil para as crianças. Como os pais, a família também está estressada, a família também está se sentindo acuada muitas vezes em função de toda mudança de comportamento, é mais fácil eu entregar um celular nas mãos de uma criança para ela ficar quieta do que eu parar e dialogar com ela. Por que isso está acontecendo? Porque a saúde mental da gente também não está bem. Esta pandemia eu vejo com muita preocupação, mas muita preocupação mesmo, as sequelas que elas estão deixando, em especial na saúde mental da nossa população e das nossas crianças. Então, nós vamos precisar fortalecer as políticas públicas de atendimento e acolhimento dessa população.